Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nós vamos fazer uma pequena amostra para vocês de várias plantas floridas que nós temos hoje, no momento, um período agora que nós vamos ter muitas plantas floridas e eu vou apresentar para vocês algumas plantas aí do professor, plantas bem bacanas, algumas começando a aparecer os híbridos pintalgados, já apresentei alguns para vocês, mas são plantas muito boas e algumas espécies. Vejam aí, e se você tiver alguma delas e você não sabia o nome, agora você já sabe, etiquete aí as suas plantas, acompanhe aí. Pessoal, essas daqui são as plantas que o professor vai apresentar para vocês, então eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Essa daqui é um híbrido das pintalgadas, é um híbrido da Brabantier com a Querchoviana e a Cruzeiro do Sul, são plantas assim, os híbridos bifolhados, flores muito serosas, aquelas que parecem de cera e elas têm uma durabilidade muito grande. A planta está num cachepô, é planta bem bacana mesmo, muito bonitas as flores, olhem aí. Aqui, nós vamos ter uma das maxilárias mais bonitas que nós temos, agora ela mudou de nome, ela passou a se chamar Botrioquilos porfirosteles, mas eu ainda continuo chamando ela de maxilária porfirosteles. É uma planta bonita, pseudobubos bem agrupados e flores amarelas, muito grandes as flores para as maxilares, é uma planta bem bonita mesmo. Aqui, nós vamos ter a Esquineria alba. A Esquineria alba é uma planta difícil de você conseguir, já veio no SOS Orquídeas Vendas, veio apenas uma planta uma vez. Essa aqui a minha está com uma haste florida e uma haste em botões. É uma planta muito boa também, bem florífera, não é difícil o seu cultivo, é uma planta bem bacana mesmo. E aqui, nós vamos ter o que está no auge hoje, é o Dendróbion pierardi. Vou mostrar mais de longe. A minha planta foi replantada o ano passado, então ela não deu umas hastes muito longas, mas ela deu vários brotos, então ela vai ficar bem bacana. Olha aí, está num vaso bem bonito, floresceu muito bem, são flores bem bonitas. E apareceu agora um híbrido novo desse Dendróbion aqui, com o Afilum. Então ele vai dar a flor um pouquinho mais, maior um pouquinho e mais duradoura. Essas aqui, vamos ver mais algumas ainda, tá bom? Agora vamos lá. Essa aqui também é uma outra planta que todo mundo deve ter. Esse é o Celogene flácida, um celogene assim muito florífero, ele entolcera bem rápido. Ele tem uma característica de ter as folhas com umas manchas escuras por baixo da folha, mas é natural da espécie. Ela é uma espécie de clima muito frio e como o nosso clima é mais quente, ela vai apresentar essa deficiência nas folhas, de ficar as folhas mais amarronzadas. Se você deixar ela num lugar mais sombrio, talvez ela consiga manter as folhas mais verdes. Ela é uma planta que tem um cheiro forte, até um cheiro desagradável, mas é para atrair o inseto polinizador. Tudo bem? Pessoal, essa daqui é a Ionopsis utricularioides, uma planta que todo mundo almeja. É uma planta, sim, de considerada difícil o seu cultivo, mas ela produz uma haste com flores azuladas, assim, em forma de coração, muito bonita. Bem bacana mesmo. É gratificante ver aí a sua floração. E aqui, pessoal, é a Capanemia micrómera. Ela é uma microorquídea bem pequenininha. Está aqui numa plaquinha de madeira, floresceu bem. Uma plantinha bem bacana, né? Como todas as micros, ela precisa de bastante umidade para que ela possa florescer bem e se manter hidratada. Todas as microorquídeas precisam de muita água, porque senão aí nós vamos ter problemas, tá? E aqui, ó, para nós finalizarmos, nós vamos ter aqui uma Micromini pleurotales. Olha as florzinhas, as folhas são muito pequenininhas. É uma planta bem pequena mesmo. Deixa eu tentar ampliar aqui. Olha aí o detalhe das florezinhas. Que bacaninha. Estreladinha, olha, bem bonita mesmo. Bom, pessoal, então o que eu tinha para mostrar de plantas floridas aí no momento eram essas, né? Nós vamos ter várias em botões que nós vamos aí mostrar para vocês dessa forma que nós fizemos agora. Uma maneira diferente um pouquinho de irmos mostrando aí um pouquinho as nossas plantas para vocês conhecerem também um pouquinho o nosso espaço aqui, tá? Grande abraço aí do professor Aguinaldo e nos vemos aí nos próximos trabalhos. Nós vamos replantar orquídeas terrestres muito em breve, os calantes principalmente. Aguardem aí. Tchau, tchau.